E aí pessoal, estou aqui na barragem das 185, pessoal trabalhando, a parede aqui, olha o tamanho dessa parede aqui, eu aqui, ela nem alcança, é muita água, é muita água, estou trabalhando nos dias de feriado, pessoal ali atrás almoçando, certo? Obrigado Bolsonaro, meu presidente, o Nordeste agradece, valeu!